Pra você que é afilhado iniciante, provavelmente você já deve ter escutado sobre afilhado árbitro. O que é afilhado árbitro? Será que vale a pena trabalhar como afilhado árbitro? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos. E nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre afilhado árbitro, que é aí uma possibilidade de trabalhar sem aparecer na internet, ok? Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho. É muito importante, isso ajuda muito o nosso conteúdo a subir aí no YouTube e alcançar várias outras pessoas, ok? Então o que é um afilhado árbitro? Afilhado árbitro é uma função do afilhado, é uma possibilidade de trabalho como afilhado, tá? Que você não precisa aparecer, tá? Ou seja, você vai trabalhar com anúncios, com face ADS, com Google ADS, e todas as formas de ADS que tem por aí, tá? Então você não vai aparecer, você não vai mostrar, tá? Esse modelo de trabalho chama muito, muito a atenção das pessoas, né? Porque não precisa aparecer, tá? Existem muitas vantagens em trabalhar como afilhado árbitro, tá? E uma delas é que você consegue ter resultados mais rápido do que o normal. Ou seja, por quê? Porque você, como vamos pegar o outro modelo, o afilhado que trabalha de forma orgânica, ou seja, aquele que não investe, aquele que trabalha com bloco, com YouTube, mas tudo de forma orgânica. Esse afilhado, ele tem que produzir conteúdo, tem que fazer estratégias de otimização, e tem que esperar o YouTube ou o Google, né? Indexar esse vídeo ou esse artigo, outras formas, outras redes sociais, né? De forma orgânica, né? Ou seja, você não vai gastar dinheiro, mas vai gastar o seu tempo. Isso demora, leva um tempo, tá? Já afilhado árbitro, não. No momento que você joga o dinheiro, ou seja, coloca o dinheiro na ferramenta, seja o Facebook, Google, o seu anúncio começa a rodar imediatamente, ou no máximo ali, 24 horas, começa a rodar o seu anúncio, e já começa a obter cliques, tá? Então essa é a vantagem. Você consegue ter resultado em curto prazo, tá? Então não precisa ter uma curva toda pra você conseguir ter resultado, tá? A outra vantagem é que você pode ter uma variedade de produtos. você não fica preso a um determinado nicho. Você pode trabalhar com vários nichos de uma forma mais simples e rápida até mesmo, tá? Porque numa mesma conta de anúncio, você pode, aí numa conta do Facebook, você, claro, tem que ter um gerenciador de negócio, né? E você consegue aí anunciar pra um nicho de finanças, pra um nicho de perda de peso, pra um nicho de relacionamento, bem-estar e saúde, por aí vai. Então você não precisa ficar preso a um determinado produto. Você precisa, na verdade, é entender estratégias de divulgação, ou seja, estratégias pra trabalhar com Facebook, Google ADS, então, e outras formas de anúncio, né? E outras plataformas que eu não sei, você precisa aprender, ser um especialista nela. Depois que você se torna um especialista nessas ferramentas, você pode promover qualquer produto, ok? E a grande e maior vantagem foi aquilo que eu falei no início, que é não aparecer, tá? Então essa é a vantagem. Pra quem não quer aparecer, essa é, com certeza, uma das melhores formas que tem, tá? Então, como é que você vai aprender essas estratégias? Ou seja, como é que você vai aprender pra fazer anúncios no Facebook? Como é que você vai aprender pra fazer anúncio no Instagram, no Google ADS e tudo mais, né? Então existe vários cursos no mercado, tá? Que você pode aprender. Eu vou recomendar um logo abaixo, que é o método TurboTraf, que é do Douglas, né? Atualmente o Douglas aí é o gerente de conta, gerente aí da empresa do Alex Vargas, do FNO, né? E ele tem esse curso e ele mostra exatamente o que eles fazem lá no FNO, tá? Esse curso ensina passo a passo a você anunciar na internet e trabalhar exatamente dessa forma, como afiliado árbitro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link aqui na descrição, ok? E aí, você gostou dessa possibilidade de trabalho? Dessa forma de não aparecer? Deixe um comentário abaixo e diz o que você acha dessa possibilidade de trabalho de como afiliado árbitro, que eu vou responder o seu comentário, ok? Então era isso, como você por aqui nesse vídeo, um forte abraço e até mais!